Bem pessoal aqui a gente tem um notebook Dell Corel i5 completo, vou mostrar a configuração para vocês, ele está com bateria nova, aqui está a bateria dele velho, está com a bateria nova, ainda não carregou 100%, vou estar fazendo um vídeo, não dá para me esperar, qualquer interessado amanhã eu já vou deixar ele carregando, eu mostro o tempo da bateria, o que eu posso garantir é que menos de uma hora e meia não dá, então podem ficar sossegados, eu vou estar fazendo o vídeo com a bateria aqui, ainda falta uma hora e vinte para encher, é uma bateria nova, então vamos lá para o vídeo, primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte dele e testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado, mas ele está com a bateria nova, está aqui, então vamos lá para o vídeo, vamos estar fazendo o vídeo com a bateria 32%, então vamos lá, aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é um Intel Core i5-2410M, segunda geração 2.30, 4GB de memória DDR3, sistema 64 bits, ele tem um HD de 640 com gravador de DVD, todos os drives estão instalados, o gerenciador tudo funcionando normal, além do idioma português tem mais três idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês, aqui é um resumo dos hardwares da máquina, ele tem câmera embutida ali, a luz acesa e microfone tudo funcionando normal, vamos dar uma olhada na bateria, está com 30%, está aqui, está com 30%, certo, ele já está esse tempo, está dando meia hora, então menos de uma hora e meia não dá uma bateria nova, e agora vamos testar na internet, abriu o vídeo, bem alto mesmo o som, é bem rápido mesmo a máquina, agora vou estar mostrando o visual do aparelho, deixa eu até aumentar o brilho, tá, é um aparelho usado, tem algumas marcas aqui ó, de uso, mas está tudo testado, tudo funcionando, algumas marcas aqui dá para anotar, de uso, tudo testado, tudo funcionando, o custo-benefício vai estar muito em conta, a parte externa dele está muito bem conservado, não tem detalhe nenhum, também está mostrando, está aqui a parte externa dele, aqui a gente tem gravador de dvd, usb 2.0, leitor de cartão de memória, fone de ouvido, usb 2.0, hdmi, vga, rede e aqui atrás a entrada da fonte, lembrando que ele está com uma bateria nova, só vai dar para saber a carga total amanhã, aqui está o modelo dele, eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo, se você gostou do aparelho, entre em contato, se estiver procurando outros notebooks, se estiver no Facebook, aí em cima onde está escrito pesquisar, é só escrever notebook, vai aparecer vários notebooks à venda, o meu diferencial é 2, todos que tiver com o tema do Shurek e os meus aparelhos, e o outro diferencial é o preço, pode comparar, não tem igual, já no YouTube eu vou deixar o link, basta clicar no link, vai direto para esse vídeo, direto para o meu canal, se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que esteja publicando, consegue ser avisado com antecedência, antes do pessoal do Facebook, até comprar, obrigado por enquanto e até a próxima.